Por que é que a Deus me disseste ontem e não noutro dia? Se os beijos que ontem me deste deixaram a noite fria? Para que voltar atrás a uma esperança perdida? As horas boas são mais quando chega a despedida Meu coração já não sente, sei lá bem se já te vi Lembro-me de tanta gente que já nem me lembro de ti Quem és tu que mal existes, entre nós tudo acabou Mas pelos meus olhos tristes poderás saber quem sou Por que é que a Deus me disseste ontem e não noutro dia? Se os beijos que ontem me deste deixaram a noite fria? Para que voltar atrás a uma esperança perdida? As horas boas são mais quando chega a despedida Meu coração já não sente, sei lá bem se já te vi Lembro-me de tanta gente que nem me lembro de ti Quem és tu que mal existes, entre nós tudo acabou Mas pelos meus olhos tristes poderás saber quem sou Por que é que a Deus me dizeste ontem e não noutro dia? Por que é que a Deus me disseste ontem e não noutro dia? Se os beijos que ontem me deste deixaram a noite fria? Para que voltar atrás a uma esperança perdida? As horas boas são mais quando chega a despedida Meu coração já não sente, sei lá bem se já te vi Lembro-me de tanta gente que nem me lembro de ti Quem és tu que mal existes, entre nós tudo acabou Mas pelos meus olhos tristes poderás saber quem sou